Juiz que libertou o cidadão libanês acusado de assassinar uma angolana foi suspenso. Parece que a maracutaia desse juiz custou caro para ele. O homem foi suspenso. Está comprovado por A mais B que o processo de libertação do libanês não respeitou a lei. O juiz mexou. Possivelmente mexou. E é por isso que ele libertou o libanês. Agora ele foi suspenso. É um motivo para celebrar. Porque em muitos casos o tribunal não anda a olhar. Este caso aqui o tribunal olhou e o juiz pagou. E isso já é muito bom. O cidadão libanês foi libertado pelo magistrado. O que levantou questionamentos sobre a decisão. E provocou reações intensas por parte da sociedade angolana e da família da vítima. Porque não era normal, né? Você vai soltar um wiki tipo... Está provado... É pelo menos 80% que ele empurrou alguém que estava na sua casa. Vão soltar o homem. Um homem que tem condições financeiras suficientes para sair do país. Vocês vão lhe soltar assim do nada. É muito suspeito. É estranho. Então... O angolano já não confia na justiça. Vendo mais uma coisa dessas. Porque aqueles que roubam botijas, chinelas... Anda mesmo a mamar. Não tem essa aqui de soltura. É ficar mesmo na cadeia. Então o homem que mata... Só porque é rico devem lhe libertar. Isso deixou os angolanos mesmo extremamente chateados. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal. Aqui é o Fábio para vocês. Vou subir o erro de estresse para mais vídeos desse canal. Pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notícias. Não precisa perder nenhum vídeo. Minha família, você já fez desinfestação na sua casa, escritório ou empresa? Se a resposta é não, a hora de agir é agora. Não deixa para amanhã. Você pode fazer isto mesmo agora. Contacte agora mesmo a empresa JobClean LDA para realizar um serviço limpo e bom de desinfestação. E eles estão com uma promoção muito boa. A partir de 15 mil kwanzas, você pode solicitar um serviço de desinfestação. Minha família, não perde tempo. Ah não, as baratas, os ratos. Liga na JobClean. Você vai ter especialistas bons em desinfestação, em jardinagem e tudo. Então, se você ligar em meu nome, família, ainda vai ter mais um desconto adicional. Então não perde tempo. Porque, pá, conviver com insetos indesejados é uma coisa bem terrível. A libertação do suspeito em nome Lex Mohamed é um caso tão delicado. Trouxe à tona dúvidas sobre o andamento do processo e o papel do juiz nas garantias oferecidas a todas as partes envolvidas. Por isso, o conselho decidiu investigar. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Ok? Investigar para conseguir entender o que realmente aconteceu. O que foi? O que não foi? Para que haja uma solução. Satisfatória. Para que a justiça seja mesmo feita. A suspensão do juiz foi decidida nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, durante uma sessão extraordinária do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Minha família, se você é empresário e queres que a tua empresa seja mais conhecida e que tenhas mais clientes, contacta agora mesmo o canal Henrique Estresse para nós publicitar a tua empresa. Você vai crescer e você vai recuperar o teu investimento. Nós estamos com preços promocionais, ou bem dizer, preços para todos os tipos de empresários. A investigação vai apurar se houve irregularidades ou falhas na atuação do magistrado que possa ter comprometido o andamento da justiça. O povo angolano clama por justiça no caso de Anabella Marques. E neste caso, vamos aguardar as respostas desta investigação para nós ter a certeza daquilo que todo mundo já desconfia. Houve sim falcatruas para esse juiz libertar o Lex Mohamed, que é um homem endinheirado, o libanês que tem moradinho, está envolvido no ramo dos diamantes. Então, molhou muito bem e o juiz libertou. Só que, como estamos a falar do caso de uma garota de programa de luxo, acho que o juiz pensou que a sociedade angolana não daria muita atenção no caso, então as pessoas iam esquecer rapidamente. Só que se deu uma ali. Por mais que ela trabalhe no game, ainda era mãe, dava de comer aos seus familiares. É o trabalho que ela encontrou. Apoio isso aqui? Eu não apoio não, mas é a vida dela. Apenas tenho que respeitar os caminhos que ela decidiu seguir. Ela não está a roubar ninguém. Desculpem. Não está a roubar ninguém. Está a oferecer os seus serviços. É certo isso aqui? É uma questão de cada um achar o que é ou o que não é. Mas isso não dá o direito de um endinheirado matar e depois passar por cima da justiça. Só porque ela é do game, não. Eu acho que o juiz pensou assim, não é a mãe do game, ninguém vai se importar. Isso deu uma ali. O povo se importou publicar. Fiz uma publicação. O Conselho Superior da Magistratura Judicial viu que não. Esse caso aí está a tirar uma ali. Então temos que dar uma olhada. Suspenderam ainda. Os juízes estão a investigar. Essa ação do Conselho deu uma esperança aos angolanos. Porque é raro isso acontecer. É raro mesmo suspender os juízes assim. Angola é raro. Isso aconteceu quer dizer que há uma luz no fundo do túnel. Tomara que encontre mesmo lá as provas e esse juiz aqui possa pagar pelo crime que cometeu. Ele foi coagido. Porque não é normal. É assim. Tudo aponta que o libanês empurrou a jovem. Se bem que até que se prova o contrário, todo mundo é inocente. Olha, olha, olha. Mas tem testemunhas. Está vendo? Que dizem que não. Ele estava lá. Mas o homem empurrou a jovem. Está vendo? E se ele não empurrasse a jovem, quando a jovem ia cair e ele ia se preocupar, ia descer lá. Não. Ele banzelou. Então, deixa ele ainda mais culpado. A pergunta que fica é, será que o caso de Anabella Marques terá a justiça que merece? O país aguarda pelo desenrolar dessa história. Quem não lembra deste caso aqui, vou aqui resumir bem rápido. O caso da garota do game que foi prestar os seus serviços a um libanês. E o libanês passou da hora, só que ele queria mais. Possivelmente tomou algum estimulante que deixou o homem louco. O homem queria mais. Mas a jovem disse que não. O homem ficou chateado e empurrou a jovem naquela briga aí. Você, você, você. A jovem caiu do terceiro andar. O caso desse aqui é um caso que já falei aqui umas três vezes. Ok? Tem tanto barulho na internet. A justiça possivelmente vai acontecer. O libanês já não se encontra mais em Angola. Não está em Angola, não. Mas há quem diz que está aqui. Mas só que eu não acho que ele está aqui. Não sei. Não, 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 não. 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 Porque se ele estivesse aqui, eu acho que o Ministério Público deveria emitir um comunicado a dizer que não. O libanês que está a dizer que viajou, está aqui. Está aqui. Ou o Ministério do Interior, né? Ia emitir um comunicado a dizer que não. O libanês que não falei que fugiu, está aqui. Porque ele é libanês e também é belga. Então, ele podia sair do país de qualquer forma. Porque não havia nenhum mandato contra ele. Ele podia passar do aeroporto. Se não, passou de Vinduque. Passou da África do Sul. Passou do Congo. Passou do... Passou e beijou. Beijou. Isso foi. Complicado, minha família. A tua opinião nos comentários desse vídeo. Dê esse vídeo, deixa o teu like. Vem de partilha para mais tu ter acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola. Que Deus abençoe a Angola. Que Deus abençoe a Angola. Se mexer agora. Que Deus abençoe a Angola. 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 Que Deus abençoe a Angola.